E todas as garotas dizem que eu sou bem-vindo para um homem branco. Que ele os mata se não tem nada contra eles. Para ele são como uma imagem, um símbolo. Deve ser por isso que ele deixa um boneco de origami e uma orquídea como presentes para desculparem o que lhes fez. Muito interessante. Mas onde é que tudo isso nos leva? A melhor forma de seguir um predador é familiarizar-nos com o seu comportamento. Isso pode ser verdade nos romances, mas está em jogo a vida de uma criança. Continuo, Jayden. Depois estudei a distribuição geográfica dos homicídios. Em geral, um assassino comete o primeiro homicídio perto da sua casa, de forma a ter um espaço seguro para onde fugir caso surja uma complicação. Quanto mais confiante se torna, mais se afasta da sua base. Ao analisar as localizações do desaparecimento das vítimas, restringe a zona onde o assassino pode viver. E qual é o tamanho dessa... zona? Neste momento, cerca de 15 quilómetros quadrados. Hum, ótimo. Devem morar cerca de 10 mil pessoas nesse tipo de área. Quer questioná-las uma a uma? Quanto mais pistas existirem, mais poderemos reduzir a zona. Depois cruzamos com a lista de suspeitos e identificamos o assassino. Há um detalhe que me chamou a atenção. O intervalo entre o tempo em que a vítima desaparece e a altura em que é encontrada varia entre 3 a 5 dias. Mas a precipitação é sempre de 150 milímetros. Margem de erro de 10%. Mas que raio significa isso? Todas as vítimas foram afogadas na chuva. O assassino só mata no outono, quando chove muito. Pode significar que as põe numa espécie de poço ou tanque aberto que se enche com água da chuva. Quanto mais chove, menos tempo de vida tem a vítima. Então, o que vem a seguir? Há dois suspeitos cujo perfil psicológico pode encaixar e que podem ser ligados à zona de conforto. Gostaria de interrogá-los. Barda merda. Estamos a perder tempo com estas tretas. O assassino anda à solta e temos de levantar a peida para o encontrar. Blake, começa a ficar farta dessa merda de atitude. Anda atrás deste tipo há quanto tempo? Dois anos? E o que é que apanhou? Hã? Nada? Nem a ponta de um chaveiro. O quê? Pensa que consegue fazer melhor do que eu com a sua psicologia e os seus belos óculos? Deixe que lhe diga uma coisa, amigo. Isso não serve para nada quando é preciso ir lá para fora. Você não passa de um burocrata de merda. A sua vasta experiência não evitou o homicídio de oito vítimas. O cabrão de merda! Já basta. Diz-se que foram precisos 150 milímetros de chuva antes das vítimas morrerem. Quanto tempo nos resta ainda? Se a previsão meteorológica estiver certa, menos de 72 horas. Fala, galera! TV Gamers da área. Eu sou o Luiz. Só que para a conta da nossa série do Rary Rain. E bora lá, mano. Do jeito que chove aqui nesse jogo, a criança não vai demorar muito para morrer, né? 72 horas eu acho até que muito. E esse Blake é um idiota, velho. Eu não sei o que ele está fazendo aqui. Bom, bora lá, velho. Vamos interrogar, né? Os suspeitos. Ninguém responde. Vir aqui foi uma perda de tempo. Talvez fosse melhor darmos uma vista de olhos. Não está ninguém em casa. Agora está. Eu não sei se isso será legal. Precisa de um mandado, não precisa não, velho? Chama a polícia. É, esse cara é bem babaca, mas acho que ele fez o certo agora, velho. Eita, cuzão. Parece que o Nathaniel Williams é um tipo muito religioso. Definitivamente. É uma coisa estranha isso. Ele é um idiota de mente a Deus que aguarda pelo fim do mundo. Fui interrogado há uns meses atrás porque estava a causar distúrbios no parque. Estava a declamar e a delirar. Dizia que ouvia vozes. Ficou com a ideia naquela cabeça doente que eu sou o anticristo e que vim à terra para persegui-lo. Doido, varrido. Mano, isso é muito estranho, velho. Tudo bem, o cara pode ser religioso, mas velho, é esse ponto. O cara é um fanático, velho. Caraca, maluco. As velas ainda estão acesas. Ele não deve demorar muito tempo para voltar. Mano, bizarro isso, hein, velho. Caraca. Tá, vamos ver esse quarto aqui. Nossa, mano, olha isso. O cara não tem luxo nenhum também, né? Não tem nem móveis direito. Eita, cama ele não tem. Mano, e o medo de uma vela virar no cobertor ali e pegar fogo na casa, velho. Que doideira, mano. É, o cara tem algum problema, velho. Esse tanto de remédio aí não é normal. Oh, tem maçaneta, não tem não, cara? Tentou usar uma maçaneta na vida já? Mais remédios. Mano, tem muito remédio, vela e crucifixo aqui nessa casa, né? É o que mais tem, na real. Mais vela aqui. O cara não deve ter nem luz aqui na casa, né? Por isso de tanta vela, velho. Mais velas. Nossa, a cozinha do cara, que lixo que é, velho. Sujeira, mano. Olha essa pia, maluco. O cara nunca lavou um prato na vida aqui, velho. Como o cara tem prato, hein? Eu não tenho tanto prato assim em casa, velho. Na moral. E mais remédio aqui. Não achamos, claro, achamos muita coisa de esquisito, mas nada que incrimine ele, que ligue ele ao assassinato, né? Ao assassino do origami. O cara é um religioso, porco, somente isso. E louco, talvez, né? Bom timing, Nathaniel. Mesmo o homem que viemos ver. Anos de ministro, vossa graça, defendam-nos. Sou o agente Norman Jayden, do FBI. Gostaria de fazer algumas perguntas. Deus é a minha testemunha, que eu não fiz nada. Estou inocente? Calma. Ninguém o acusou de nada. Só queremos confessar. Porquê tantos crucifixos? Tem medo de alguma coisa? A hora aproxima-se. E a ira de Deus vai acabar por atingir os homens. Estou a preparar-me para o fim do mundo. Onde é que trabalha, Nathaniel? Tem emprego? A minha única ocupação é rezar ao Senhor todo misericordioso pela salvação da humanidade. Nathaniel, lembra-se onde esteve na passada terça-feira, às 16h30? Aqui. Estive aqui. Estive aqui. Estive a rezar o dia todo. Estava alguém consigo? Não. Não. Estava sozinho. Então e as vozes, Nathaniel? Continuas a ouvir vozes? Nós sabemos quem fala contigo, não é, Nathaniel? Ambos sabemos quem fala contigo. Não. Profira. Esse nome. O que é que ele te diz, Nathaniel? O que é que estás a fazer? Não posso falar disso. Não pode falar sobre isso. Ele ordena-te que encontre as novas vítimas, não é? Deixa-o em paz! Ele precisa de mais e mais. Não, 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 não deve mencioná-lo, vai trazê-lo para aqui. Ele disse-te para procurares o miúdo do parque. As vozes atormentaram-te durante toda a noite. Querias que elas parassem, não era, Nathaniel? Estás a perder o juízo? Pare, pare, já chega. Por isso obedeceste para que elas parassem. Levaste o rapaz contigo e afogaste-o, não é verdade? Não. Não! Para! Para! Mataste-os, não foi, Nathaniel? Não vais confessar, meu sacana? És o anticristo. Largar-me, Nathaniel. Foi enviado para o teu pai que está no inferno. Ele é o filho de Satanás. Foi enviado à terra para te destruir. Por amor de Deus, separa! Não vai matar o anticristo com um revólver, Nathaniel. Ele é demasiado poderoso para isso. Anticristo, uma merda! Tira a arma da minha cara! Ai, caralho, o que eu faço, mano? Tenda calma. Vai acabar tudo em bem, Nathaniel. Vais arrepender-te por confrontares o emissário do Senhor. Vais conhecer o poder divino. Caralho, o que eu faço, meu Deus do céu? Eu estou aqui para o ajudar, Nathaniel. Eu vou tirar as vozes da sua cabeça, mas vai ter de confiar em mim. Cristo Todo-Poderoso, defende-nos da nossa batalha contra as forças do mal. Protege-nos das artimanhas e fraudes do demónio. Que Deus Todo-Poderoso manifeste o poder do seu império. E que o poder divino envie Satanás e os espíritos maléficos que vagueiam neste mundo em busca de almas para o inferno. Mano, eu vou ter que matar o cara, velho. Chega, Nathaniel. Baixa a arma, imediatamente. Afaste-se, devagar. Não faz merda, não, mano. Agora larga a arma. Larga, Nathaniel. Põe-lhe as mãos na cabeça. Vire-se. Filho da puta! Em nome do Senhor, eu exorcizo-te Satanás. Ai, meu Deus. Ok, palhaço. Acabou o circo. Estás preso. Foste muito calmo, dadas as circunstâncias. Eu tinha lhe dado um tiro. Uma arma não é a resposta a todos os problemas, Black. Talvez não. Mas ajuda-me muitas vezes. É, eu cheguei uma hora lá que eu pensei que eu iria atirar nele, mano. Mas conseguimos resolver. O cara é maluco, né, velho? Beleza, de novo aqui com o detetive particular. Vamos lá, vai. É, tá chovendo só pra variar um pouco, né, velho? Como chove nesse jogo. Meu Deus, agora eu sei por que chove tanto, né? Pra matar as crianças. Tá, vamos lá, detetive. Aqui é a casa de quem, mano? Pensei que era do personagem principal lá, mas não. Será a casa de mais uma das vítimas. Tem uma porta aqui. Vai lá, mano. Tem umas casinhas bem humildes, né, velho? Nesse jogo. Nossa, os caras vão entrando assim na casa dos outros. Senhora Bowles? Está alguém em casa? Ela não abandonou a criança, né, velho? Ah, Jesus. Mano, só tem pessoa retardada nesse jogo, velho. Espera aí. A mulher abandonou a criança, mano. O filho dela. Um bebezinho, coitado. Caralho, que povo idiota, mano. Sem merda na cabeça. Cheio de bebida aqui em cima da mesa. Biscoito, bebida, cigarro. Possivelmente, se procurarmos mais, vamos achar drogas aqui também. Arromba, arromba essa porta, mano. Ela deve ter se drogado, velho. Tomado remédio, sei lá. Eita. Ou pior, né? Senhora Bowles? Senhora Bowles, está a ouvir-me? Cortou os pulsos, velho. Acorde. Acorde. Pega a mulher, mano. Pega a mulher. Eu acho que ela já morreu, mas vamos tentar, né? Não, está viva. Está viva. Ah, pronto. Isso mesmo. Mano, vamos levar ela para o hospital, velho. Para o hospital, mano. Não quer. Quer colocar ela na cama? Ela perdeu muito sangue, mano. Vou chamar uma ambulância. Não, eu... Não quero ir para o hospital. Por favor. Ok. Tem alguma coisa para eu tratar esta ferida? Sim. Acho que sim. Ok. Não se mexa. Eu volto já. Mano, foda-se o que ela quer. Liga para a polícia, velho. A mulher não sabe o que ela quer. Ela ia abandonar a criança e ia se matar, mano. Só que não tem como... Eu não tenho celular, velho. Os caras não têm celular neste jogo, velho. Vou procurar remédio, então. Vejamos, preciso disto, disto e disto. Se fosse eu, eu ainda chamaria a polícia, velho. Ambulância, quer dizer, não é? Mas beleza. Fique comigo, Susan. Susan, está a ouvir-me? Susan, fique comigo. Está a ouvir-me? Fique comigo. Ok, vá lá. Estou ao seu lado, Susan. Vai ficar bem. Eu vou tratar de si. Nossa, que pulsinho fino, não é, velho? Pronto, já fiz o que pude. Isto deve parar a hemorragia. Felizmente, as feridas não eram profundas. Olá. Como se sente? Sente-se bem? O meu bebê... O meu bebê precisa de mim. Ah, agora precisa, né? Pois. Não saia daqui. Eu trato do bebê. Está bem? Mano, esse cara só traz coisa ruim também, né? Você sabe o que fazer? Quer dizer, tratar do bebê. Sou detetive privado. Não há nada que não saiba fazer. Não queria só trair coisa ruim. Coitado, né, velho? Ela chama-se Emily. Beleza. Percebido. Mas sempre que ele aparece no lugar da merda, velho. Alguém quer se matar, alguém quer assaltar a loja, alguém quer bater em prostituta. Mano do céu. Vem cá, Emily. Ah, não. Ah, tá. Nossa, que susto, velho. Caraca, eu pensei que era sangue da criança, mano. Nossa, eu gelei agora. Caraca. Tá, tem uma mamadeira aqui, ó. Vamos pegar já. Essa mulher é meio louca. Vai saber se é leite mesmo que está aqui dentro? Não tem como pegar. Vamos pegar a criança mesmo. Vem, Emily. Vamos ter que trocar as fraldas, mano. Na verdade, é a fralda, né? Vamos lá. Emily cagou, né? Ela é cagona, né, Emily? Vamos lá, trocar essa fralda. Como é que se faz isso? Vamos lá, mano. Você sabe fazer tudo, pá. Pera aí, mano. Põe a fralda de novo ali. Minazinha é mó barato, velho. Agora é a hora que eu preciso apertar o botão e segurar, né? Já está. Um bebê no vinho. Ué, você não limpa a bunda da criança, não, mano? Minazinha toda cagada, coitada. Então, o que é que se passa? Fome, né? Pensei que o problema estava resolvido. Vai ser fome. Ela tem uma mãe maluca que quase se matou. Saber quanto tempo não dá mamadeira para a criança, velho. Penso que é melhor aquecer isto. Confere se é leite antes, mas não confere nessa mulher, não. E mais, não tem aquelas papinhas de neném? Acho que nessa idade só toma leite mesmo, né? Bom, dizem que precisa jogar na mão um pouquinho para ver se está quente, velho. Mas o cara... Queima a boca da criança, coitada. Deixa a fralda cagada em cima da mesa. Oh, Emily, estás com fome? Espera. Vou inclinar um bocadinho o biberão para não tengas gás, ok? Toma tudo, Emily. É, está com fome mesmo, coitada, velho. Da hora, esse jogo é bem legal, né, velho? Caraca, tomou tudo, moleca. Arrota agora, arrota aí, Emily. Espera aí que eu não sei fazer a criança arrotar, velho. É, não sei. É difícil, viu, mano? Aê, agora foi. Muito bem, Emily. Agora sentes-te bem, não é? Agora, vou embalar-te com muita calma para dormir numa bela soneca, ok? Muito bem. Ela mandou um aham aí, velho. Eu acho que foi, hein? Oh, você colocou a mulher, a criança como se fosse um pacote de... Um saco de areia, mano. Desculpa, miúda. Já estás despachado. Não estás? Eita, passou alguém correndo ali atrás, velho. Pronto. Coloca com calma a criança aí, ô, seu maluco. Com calma, com calma. Tá, calma. Não acorda, Emily. Deve ter segurado a cabeça dela, né? Mas agora foi, hein? Boa. E, velho, como vamos deixar essa mulher louca aqui com essa criança, velho? Não tem como, mano. Vamos dar uma olhada aqui. Tá viva ainda? O que tem aqui? Obrigada por cuidar do meu bebê. Eu não queria deixá-la. Já não aguentava mais. Agora, já não tenho o Jeremy. Ele era tão bom, rapazinho. Não compreendo como alguém pôde querer fazer-lhe mal. Ela também perdeu o filho, então. Toma conta deste bebê sozinha? O pai do Jeremy já não vive consigo? Ele desapareceu. No dia a seguir ao Jeremy. Eu não sei o que é que lhe aconteceu. Talvez... Talvez não tenha aguentado. Desde então, tive de cuidar da Emily sozinha e... Não conseguia suportar mais. Eu entendo. O seu marido disse alguma coisa antes de desaparecer? Deixou alguma carta? Ou coisa do género? Não. Ele saiu de casa sem dizer uma palavra e... Ficou apenas o telemóvel. O telemóvel? Sim. Encontrei um telemóvel na cómoda. Tenho a certeza de que não era dele. Nunca o tinha visto. Tentei ligá-lo, mas não funcionava. Ainda o tem consigo? Sim, está. Está numa gaveta. Na sala de estar. Pode ficar com ele, se quiser. Deve ser-lhe mais útil a si do que a mim. Tem alguma família ou alguém que possa ajudá-la? Sim. A minha mãe. Eu não queria estar a pedir-lhe nada. Não nos ajudamos bem. Mas agora eu não tenho escolha. Tome conta de si e da Emily. Está bem. Prometo. Beleza, mano. Vamos lá, então. Peguei esse celular que o marido dela deixou. Bem estranho, é, velho? O marido dela sumiu... Um dia depois... Ou um dia antes. Não me lembro. Mas foi um dia antes ou depois do filho dela desaparecer. Então é bem estranho isso. Vamos falar tchau aqui pra Emily? Tadinha, ela não tem culpa de nada, né, mano? Tá, vamos ver aqui agora o celular, né? Acho que está aqui, né? Estranho. Estática no celular. Nunca vi isso. Bom, vamos embora, então, velho. Essa mulher precisa parar de beber também, velho. Tem de bebida na casa. E continua chovendo, é claro, né, velho? O jogo que mais tem chuva é de todo mundo, mano. Eu fico mal, velho, em deixar essa criança sozinha com essa mulher louca aí, velho. Tentou se matar uma vez, mano? Tentar se matar de novo não... Não vai demorar muito, não. Beleza, de novo aqui com o personagem que eu digo que é principal. Quarta-feira, 11h03 da manhã. E tá chovendo de novo, mano. Esse jogo se passa aonde? Será que é em Londres, velho? Será que é na Inglaterra ou nos Estados Unidos, velho? Na Inglaterra chove bastante, né? Tá, estamos aqui num mecânico. Estamos com um papel na mão. Não lembro com esse papel. Talvez estava na caixa lá, né? Que o assassino do Torigami nos mandou. Desculpa. Que cara mais grosso. Ei! Oh! Ah! Desculpa. Não o vi. É que posso ajudá-lo. É, só tem gente estranha nesse jogo, velho. Eu venho buscar... O meu carro. Você é um tipo muito paciente, pois é. O carro está aqui há dois anos. Levámos-lo a dar uma volta todos os meses. E vimos os pneus e a bateria, como tinha dito. Tom, é no terceiro andar. O elevador de serviço fica ao fundo da garagem. Obrigado. Oh! Tenha um bom resto de dia, amigo. Ah, então esse cartão aí estava na caixa mesmo. O carro não é nosso. É um carro que precisamos pegar. Não sei o porquê o assassino quer isso, mas... Vamos lá. Está há dois anos parado já o carro aqui. Tem como usar esse elevador, será? Porque está no segundo andar, né? Vamos lá. Está com medo de elevador, cara? O elevador é meio rústico, né? É, terceiro andar para baixo, né? Terceiro subsolo. Qual será o carro agora? Beleza, achamos. Ele está coberto ali, se eu não me engano. Não, descoberto. É, esse daqui. Pô, acho que é um carro novo até, hein, mano? Caralho. É um carro novo. Melhor que o nosso, eu acho. Eu não sei muito bem, não entendi muito bem desse carro. Quem souber, diga nos comentários que eu não entendi. Eu não sei se era o carro de quando tínhamos o Jason ainda. Não faço ideia, velho. Eu acho que não. Não era um carro tão novo assim. Não sei. Digam nos comentários quem souber. Ou é o carro do assassino lá que deixou esse bilhete aí para nós aqui, né? Vamos ver o que tem no porta-luva. Está trancado, beleza. Aqui do lado também não tem nada. Bom, vamos embora. Bom, já olhei dos dois lados. Tem mais coisa aqui. Tá, encontramos... O que é isso, velho? GPS, talvez. É. Mano, não era mais fácil o cara ter deixado apenas o GPS com a gente. Não, deixou um carro com o GPS, tá ligado? Provavelmente um carro roubado. Sei lá, velho. Não deve ser um carro limpo, não. O carro está funcionando, então. E chove na cidade do jogo. E chove na cidade do jogo. Mantenha-se à direita e saia na primeira saída. Caraca, está chovendo demais, mano. Até a cidade está vazia por causa da chuva. O que, deu ruim o carro? Nossa, é aqui o local? Mano, que coisa idiota, velho. Eu consigo. Faço qualquer coisa para salvar o meu filho. Mano, esse cara é tipo um jogos mortais, tá ligado? Não quero morrer. Aqui não. Não desta forma. As minhas mãos não param de tremer. Não vou conseguir. Eu... Eu não vou conseguir. Mano, com essa chuva, andar na contramão não vai dar certo, mas vamos lá. Se conseguir, tenho mais letras para o enforcado. É a minha única pista. Agora não posso voltar atrás. Tá, vamos embora. Vamos. Tenho de fazer isto. Pelo bem do Sean. Não tenho escolha. Bom, vai dar merda, mas vamos lá, velho. Eu consigo fazer isto. Vamos. Vamos. Caraca. Nossa, seis quilômetros. Ah, não. Ah, vai dar merda. Nossa. Não! Vá lá! Sai! Caralho, galera! Sai do meio da rua! Nossa, quase eu mato esse! Nossa, ainda bem que não é uma pessoa! Caraca, mano, que desespero! Faltam três quilômetros para alcançar o seu destino! Nossa! Estamos chegando, estamos chegando, vamos! Putar um pedágio! Anda! Sai do meio da minha frente! Sai da frente! Sai! Nossa, a polícia ali! Fudeu, né? Faltam um quilômetro que veio para alcançar o seu destino! Matos! Faltam um infinito! Faltam lá! Pah, não! Faltam! Faltam! Não, viramos um criminoso, velho Caraca, sai do carro, sai do carro Sai do carro, mano, acorda Conseguimos chegar, velho Espero que não tenham matado ninguém Solta o cinto, solta o cinto Vamos, cara, vamos É, vamos quebrar o GPS e acabar com a prova, né O cara é muito inteligente, velho Acabou, acabamos com a prova Vai, cara Se não tiver nada, eu vou ficar bem bolado, hein Caraca Ah, meu Deus L1 R1 R2 Ah Falta, aponta a cabeça, velho Meu Deus A gente vai morrer aqui dentro, velho Putz, uma gravação Sai do carro, maluco Tira o cinto, velho Que desespero, mano Caraca Caraca, não sei como não explodir esse carro ainda Outro lado, outro lado Quebra o vidro, velho Faz alguma coisa, meu Deus Sai daqui que vai explodir, mano Vai rápido Pode a polícia vir atrás de nós agora Caraca, mano Que tenso que foi Caraca Olha onde tá já Na barriga dele a água já Sai daí, irmã Você vai ser preso, maluco Tá nem aí, né, velho Só tá pensando no filho dele Ah, é compreensível Polícia demorou pra chegar, hein Caraca Agora chegou Mas bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui, velho Foi bem tenso esse episódio No próximo vídeo aí Vamos continuar E vamos saber mais a história dessa mulher aí, tá Então é isso Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais